Música Numa assembleia lotada, servidores da Secretaria Municipal de Saúde voltaram a se reunir para avaliar os rumos da greve que já dura três meses. O impasse com a Prefeitura é pelo reajuste salarial de 10,5% que equivale ao IPCA. Até o momento a Prefeitura só ofereceu 3%. No momento, Pabllo, que não dá mais para estar estendendo essa greve, isso prejudica também a comunidade, o servidor não tem interesse de manter isso por muito tempo, mas a gente tem que chegar a um ponto final. Então, quarta-feira, nós conseguimos, através do líder do governo, agendar uma reunião com o prefeito Rui Palmeira, ainda vamos verificar a questão do horário daqui para mais tarde. E nessa reunião, a gente vai chegar, tem que chegar a um consenso. Nós temos que chegar a um consenso, o prefeito tem que ter a sensibilidade e reconhecer que os trabalhadores devem ser valorizados. A questão salarial perpassa por várias outras questões, como a falta de condição, está faltando material e muitas coisas. Então, a gente precisa chegar a um momento desse para definir realmente qual é a porção política que o prefeito quer dar. Então, quarta-feira, as entidades e o Sindicato de Saúde vão participar dessa reunião e vamos ver se a gente consegue pôr fim nessa situação de greve. Na próxima quarta-feira, dia 11, o Sindicato de Saúde vai se reunir novamente com representantes da Prefeitura de Maceió. A Assembleia desta sexta-feira deliberou uma nova mobilização para a próxima quinta-feira, dia 12, na Praça Deodoro. Tenho aqui a parabenizar os trabalhadores e servidores públicos que vieram aqui da saúde hoje na Assembleia. E, claro, os servidores querem resolver a situação, os servidores querem saber realmente qual vai ser a porção da Prefeitura. Que nós temos outras pautas para discutir, que hoje as unidades estão sucateadas, está faltando as vacinas em plena campanha, medicamentos. Então, o trabalhador do município de Maceió é um trabalhador abnegado e quer realmente que a saúde do município de Maceió avance. E isso a gente tem que fazer em conjunto e discutir com o prefeito do Rio Palmeira para que a gente saia desse impasse aqui em Maceió.